Ponto Acústico, para você que gosta de grandes eventos, de grandes shows, é claro que você já ouviu falar nesta marca. Ponto Acústico, há mais de 10 anos no mercado, fazendo locação e instalação de equipamentos de iluminação, sonorização, projeção, climatização e energia. E uma festa de sucesso conta com esta marca. Shows, casamentos, formaturas, paladas, festas de 15 anos, eventos em geral. E o Ponto Acústico também tem som, iluminação, climatização, tendas, banheiros de luxo, geradores elétricos e muito mais. Portanto, para você que tem algum evento pela frente, é claro que você pode contar com o Ponto Acústico. Nosso contato, rua Heitor Graça, 39, na Vila Industrial, em Presidente Prudente. Telefone 0, operadora 18, 3, 2, 2, 1, 18, 82. E você também pode acessar o site pontoacustico.com.br. O Ponto Acústico marca presença em grandes shows em todo o território nacional. Ponto Acústico, essa marca é de sucesso!